É o primeiro, em muitos anos, que não tem um único aumento de impostos. Não há nenhum imposto que tenha sido aumentado na proposta do Orçamento de Estado. Eu sei que tem provocado alguma admiração a circunstância de haver uma receita superior em 2025 face a 2024, no imposto sobre os produtos petrolíferos. O aumento dessa receita tem a ver com duas circunstâncias. A primeira é a aplicação, em todo o ano de 2025, do descongelamento da taxa de carbono, que esteve durante alguns anos suspensa, em virtude, primeiro da pandemia e depois da alta inflação que atingiu a nossa sociedade e que, a que estávamos obrigados a retomar, não é criar nem aumentar, é a retomar face àquilo que são regras a que estamos vinculados no seio da União Europeia. A retoma da taxa de carbono começou com o governo anterior a este. E, portanto, não é sequer fator que divida as principais forças político-partidárias em Portugal. A segunda circunstância é que, fruto de um aumento de rendimentos, há algum impacto na receita fiscal que deriva daquilo que é o aumento do consumo. Nós temos um orçamento de Estado que, no final do ano, estima que a carga fiscal desça. Desça o número, o quantitativo de impostos e contribuições que vai ser pago em 2025 pelos portugueses, faça aquilo que é o produto interno bruto do país, o seu crescimento em 2025, vai diminuir. O que não quer dizer que, em alguns casos, em alguns impostos, a receita não possa aumentar. Só que ela não aumenta mais do que aquilo que é o aumento da atividade económica. É, aliás, uma boa reflexão aquela que nos conduz, entre outras, à apreciação, por exemplo, da descida do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, o IRC. Em 2014, quando um outro governo, na circunstância liderado pelas mesmas forças políticas que, hoje, lideram o atual, decidiu, com o acordo do Partido Socialista, baixar em dois pontos percentuais a taxa de IRC, a receita de IRC aumentou, apesar da descida do imposto. Portanto, respondendo objetivamente à pergunta e sistematizando, não há nenhum aumento de impostos, o ISP não vai aumentar, a receita em sede ISP, há uma estimativa do governo, de que aumente, em função da aplicação no ano todo de 2025, da reposição da taxa de carbono e, também, do aumento da atividade económica. Obrigado. 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 Obrigado.